Chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo e conquistou Mas em algum ponto desse percurso, você mudou Você deixou de ser você Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom E quando fica difícil, você procura alguma coisa pra culpar Como uma sombra É... Eu vou dizer uma coisa que você já sabe O mundo não é um grande arco-íris É um lugar sujo, é um lugar cruel Que não quer saber o quanto você é durão Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para cima se você deixar Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida Mas não se trata de bater duro Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando É assim que se consegue vencer Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece Mas tem que ter disposição pra apanhar E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela Ou de quem seja Só covardes fazem isso e você não é covarde Você é melhor do que isso